O que é o Rio de Janeiro? O que é o Rio de Janeiro? As integrações espontâneas nos acasos. Isso que o governador falou das etnias que vieram para cá, é isso. O destino se forja nos encontros. O resto, o resto é o resto. É na confraternização, é na troca de ideias, é na troca de filosofias, é na troca de congraçamento que o mundo se erige. Eu queria agradecer aos senhores todos a presença. Começamos o congresso oficialmente na segunda-feira, às 8h30 da manhã, com abertura pelas boas-vindas de novo pelo nosso governador, que vai repetir a dose. E depois o ministro Pimenta da Veiga, quando daríamos início então ao nosso congresso, ao nosso painel oficialmente. Hoje e amanhã são dias de congraçamento e de encontros. Eu quero agradecer especialmente a vinda, sei que foi com sacrifício pessoal, dos deputados Kassab, Rigoto e Piauí Lino, que vieram aqui para prestigiar o nosso evento. Não só prestigiar, quero contribuir. Principalmente uma reunião de hoje que tivemos sobre a tributação do setor, que é um trabalho permanente que o setor deve se envolver, está se envolvendo, vai continuar a se envolver pela importância que tem. Apesar das dificuldades, elas só nos motivam a continuar, porque trabalho é todo difícil. A coisa que temos que fazer é permanente lutar, permanente lutar, independentemente dos resultados que possamos conseguir. Mas só com a luta permanente é que pode haver uma possibilidade de conquista das etapas evolutivas da vida. Eu vou me permitir, aqui em Santa Catarina, no terceiro que fizemos aqui, possivelmente o painel mais concorrido, ou certamente o painel mais concorrido, eu vou botar lá uma historinha que alguns já ouviram. Os que já ouviram, paciência, eu vou ouvir de novo. Os que não ouviram, espero. Eu dizia que Santa Catarina é uma uva. Uva quer dizer útil, verdadeira e agradável. Diz assim o indivíduo, você tem que ser uma uva, útil, verdadeira e agradável. Mas se você não conseguir, meu amigo, não exite, seja inútil, verdadeiro e agradável. Mas se você tiver muitas dificuldades, se for difícil para você esse trabalho, essa costura, não exite, meu amigo. Seja inútil, falso, mas não deixe de ser agradável. Moral da história. O que é verdadeiro aqui não é no Rio de Janeiro nem em Minas Gerais, nem no Taiti, nem em Roma. O que é útil aqui não é lá. O que é útil hoje não foi ontem. O que é verdadeiro hoje não foi ontem e não será amanhã. Então a verdade e a utilidade são coisas que mudam de latitude em longitude. Mas a agradável, essa eu acho que transcende o tempo às latitudes e às longitudes. De tal maneira que o indivíduo que for desagradável, ele transforma o útil em inútil e o verdadeiro em falso. E aqueles que são agradáveis transformam o inútil em útil e o falso em verdadeiro. Assim é Santa Catarina e o nosso governador que é uma lúdula. Muito obrigado e bom conversa com os senhores.